Uma voz de Luíde Pirandello, voz Iba Mendes. Alguns dias antes de morrer, a Marquesa Borghi tinha querido consultar por desencargo de consciência o doutor Guiniu Falchi, a respeito de seu filho Silvio, que cegara um ano antes. Já o havia mostrado aos oculistas mais famosos da Itália e do estrangeiro e todos haviam declarado que o rapaz estava atacado de um glaucoma incurável. O doutor Guiniu Falchi tinha sido nomeado por concurso diretor da clínica oftalmológica, mas, fosse por causa de seu ar cansado e sempre distraído, fosse por causa de sua silhueta desgraciosa, não conseguia atrair nem as simpatias nem a confiança. Ele sabia disso e parecia gostar que assim fosse. Tendo, portanto, sido convidado pela Marquesa Borghi, examinara longa e atentamente os olhos do doente, sem prestar nenhuma atenção, pelo menos na aparência, ao que a Marquesa lhe contava relativamente à doença do filho, à opinião dos outros médicos, aos tratamentos já seguidos. Glaucoma? Não. Tinha lhe parecido antes que se tratava de uma rara e bizarra manifestação do que se chama geralmente catarata, mas se abstivera de pôr aquela mulher ao corrente das suas dúvidas para não fazer nascer nela a menor esperança. Dissimulando seu interesse muito vivo por aquele caso curioso, exprimira, todavia, o desejo de rever o doente alguns meses mais tarde. Com efeito havia voltado, mas, coisa curiosa, naquela avenida nova, habitualmente pouco frequentada, dera com uma multidão de curiosos parados diante da grande abertura da vila. A Marquesa Borghi tinha morrido de repente naquela noite. O que deveria fazer? Se não lhe era dado consolar ainda aquela mãe com a esperança, não poderia agora procurar levar um consolo à pobre criatura, tão terrivelmente atingida por aquela nova desgraça inesperada? Dirigira-se à vila. Depois de uma longa espera, no meio da agitação que ali reinava, uma jovem vestida de preto se apresentara a ele, loura, de ar rígido, quase severo. A dama de companhia da defunta. O doutor Falky lhe dera logo a conhecer os motivos de sua visita, que, noutro caso, seria fora de propósito. De repente, com um ligeiro espanto que escondia mal a desconfiança, a moça perguntara. Mas então, os jovens são também sujeitos à catarata? O doutor Falky tinha olhado nos olhos, com um sorriso irônico, mais perceptível no olhar do que nos lábios, e lhe havia respondido. E por que não? Moralmente, sempre, quando eles ficam apaixonados, mas, ai, fisicamente também. Ela havia, então, interrompido a conversa, dizendo que, nas condições em que o jovem Marquês se encontrava, era impossível falar-lhe do que quer que fosse, porém, mais tarde o faria, ciente daquela visita, e ele, com certeza, o mandaria chamar. Três meses haviam decorrido, e o doutor Falky ainda não fora chamado. A falar a verdade, por ocasião da primeira visita, a falecida Marquesa tivera uma deplorável impressão do médico. Madame Hossel Lídia Venturi, que havia ficado com o rapaz na qualidade de governante e leitora, lembrava-se disso muito bem. Mas aquela impressão não teria sido diferente se o doutor Falky não tivesse logo feito a Marquesa confiar numa cura provável? Essa pergunta, Madame Hossel Lídia Venturi não queria formular e achou, por sua conta, que havia alguma coisa de charlatanesco e mesmo de pior, na segunda visita do doutor, naquela maneira de vir, justamente no dia da morte da Marquesa, para dar parte de suas dúvidas e fazer nascer uma luz de esperança. O rapaz parecia adoravante e resignado, privado tão violentamente da mãe, além das trevas da cegueira, sentia condensarem-se na sua alma outras trevas, bem mais terríveis ainda, a respeito das quais todas as criaturas são cegas. Mas dessas trevas, o que possui olhos normais pode ao menos se distrair e com a vista das coisas circundantes, ele não, cego para a vida, cego agora também para a morte. E nas trevas mais nuas, mais frias, mais sombrias, a mãe lhe havia desaparecido silenciosamente, deixando-o sozinho num terrível vazio. De repente, uma voz de doçura infinita viera até ele, não sabia de onde, tão calmo como uma suave claridade na sua dupla escuridão. Para ele, não era mais do que uma voz, Madame Ossé Lídia Venturi. Ela era igualmente aquela que, naquele último mês, se aproximara mais do que qualquer outra pessoa de sua mãe. E sua mãe, ele se lembrava muito bem, falando-lhe dela, fizera-lhe elogios. Sabia, portanto, que ela era boa, atenciosa, de maneiras finas, culta, inteligente, e a imaginava assim, nos cuidados, que ela lhe prodigalizava, no conforto que lhe dava. Lídia, desde os primeiros dias, tinha suspeitado de que a Marquesa de Bourgui, tomando-a a seu serviço, não via com maus olhos, no seu egoísmo materno, que o filho desventurado, de algum modo, achasse consolo perto da moça. Ofendera-se cruelmente e forçara sua soberba natural a enrijasse numa atitude ainda mais que severa. Mas, logo depois dos funerais, quando, chorando desesperadamente, o rapaz lhe havia tomado a mão, sobre a qual ele pousara a bonita cabeça, tão pálida, gemendo, não me abandone, não me abandone, sentira-se tomada de piedade e de ternura, e se consagrara toda a ele. Bela de rosto, não era, mas de corpo, era muito elegante, esbelta, e ao mesmo tempo, robusta. Belas, verdadeiramente belas, eram suas mãos e sua voz, a voz, sobretudo, de uma suavidade indefinível, em oposição ao ar sombrio, altaneiro e entristecido do rosto. Ela sabia como, graças à magia daquela voz, e por meio de tímidas respostas às perguntas insistentes, ansiosas, ele a via. Esforçava-se diante do espelho em parecer com sua imagem fictícia, esforçava-se por se ver como ele a via nas suas trevas, e a sua voz, para ela mesma, não saía mais de seus lábios, mas dos lábios que ela imaginava. Tudo isso lhe causava um tormento surdo que a transtornava, parecia-lhe que não era mais ela própria, que se estava frustrando a si mesma por causa da piedade que aquele rapaz lhe inspirava. Piedade somente? Não, ela também amou agora, não sabia mais retirar a mão da mão dele, afastar o rosto do rosto dele, quando ele a atraía demasiadamente. Não, assim não. Em pouco, foi preciso tomar uma decisão que para Lídia foi o resultado de uma luta longa e penosa. O jovem marquês não tinha parentes, nem próximos, nem remotos, não dependia de ninguém e podia fazer o que bem lhe parecesse. Mas não se diria que ela se aproveitara da desgraça dele para se fazer desposar por ele, para se tornar rica e marquesa? Oh, certamente diriam isso e muitas outras coisas, mas, entretanto, como poderia continuar a morar naquela casa senão nessas condições? e não teria sido cruel abandonar aquele cego, privá-lo de seus ternos cuidados só por causa das más línguas? De fato, sem dúvida alguma, era para ela uma grande oportunidade, mas, no fundo, de sua alma e de sua consciência, pensava merecê-la porque o amava e mesmo para ela a maior oportunidade consistia em poder amá-lo abertamente, em poder dizer que era dele, toda dele, em poder consagrar-se unicamente a ele em corpo e alma. Ele não se via, não via em si senão sua desgraça, porém era belo, tão belo e tão delicado quanto uma rapariga e ela, olhando-o com viva alegria interior, sem que ele percebesse, podia pensar, aí está, és meu, porque não te vês, porque não te conheces, porque tua alma é a prisioneira de tua dor e porque ela necessita de mim para ver e para sentir, mas não era preciso, antes de mais nada, apaziguando-lhe assim o desejo, confessar-lhe que não era tal como ele a imaginava? Não seria uma impostura calar-se? Sim, uma impostura, mas ele era cego, e um coração podia sofrer, um coração semelhante ao seu, ardente e devotado, à ilusão da beleza, feia, aliás, não era, e depois, uma mulher bela, verdadeiramente bela, teria podido, talvez, quem sabe, enganá-lo de outra maneira, aproveitando-se de sua desgraça, se, na verdade, mais do que de um belo rosto que ele não viria jamais, ele tivesse necessitado de um coração amoroso. Depois, de algumas semanas, de uma perplexidade angustiosa, resolveu-se o casamento. A cerimônia deveria realizar-se sem nenhuma pompa, muito rápida, logo que terminasse o sexto mês de luto pela Marquesa de Borghi. Faltava apenas uma semana, quando Lídia foi avisada repetidamente da visita do doutor Guiniu Falqui. Esta visita é talvez com uma precedente inoportuna, disse o doutor Falqui com um leve sorriso irônico, mas a senhorita me desculpará. Não, por quê? Ao contrário, fez Lídia corando. A senhora não sabe, replicou Falqui, o interesse que podem ter para um pobre homem que se ocupa de ciência, como eu, certas moléstias, mas devo dizer de toda a verdade, mademoiselle, eu não me havia lembrado mais do caso, embora na minha opinião muito raro e muito estranho, do Marquesa de Borghi, entretanto, conversando ontem com alguns amigos, soube da notícia do casamento de ambos, é exato, não é, mademoiselle? Lídia empalideceu e fez com arrogância um sinal afirmativo com a cabeça. Deixe-me e felicitá-la, acrescentou o médico, mas veja, de repente, eu me lembrei, eu me lembrei do diagnóstico de glaucoma que tinha sido feito por alguns colegas meus, se não me engano, lembrei-me igualmente de minha segunda visita tão desastrada e pensei que a senhora mademoiselle, primeiro por causa do abalo produzido pelo súbito falecimento da Marquesa, depois por causa da alegria do próximo acontecimento, houvesse com certeza esquecido, não é? Esquecido. Não, contestou duramente Lídia, revoltando-se sob a tortura que o longo discurso venenoso do médico lhe infrigira. Eu me lembrei antes da pouca, para não dizer da absoluta falta de esperança, desculpe-me, que a Marquesa tivera depois de sua visita quanto à cura do filho. Mas eu nunca disse à Marquesa, apressou-se a declarar a Falqui que a doença do filho dela, na minha opinião, é verdade. Foi a mim que o senhor disse, interrompeu Lídia de novo, mas eu, tanto quanto a Marquesa, da pouca, não da absoluta falta de esperança, não é verdade? Isso não tem importância, interrompeu por vez o doutor Falqui. Entretanto, a senhora não pôs o Marquesa a par de minha visita e do motivo. O doutor Falqui levantou a mão. Compreendo, uma vez que o amor nasceu, mas, mademoiselle, perdão, dizem, não é verdade, que o amor é cego. A senhora quer que seja cego a esse ponto, o amor do Marquesa? Cego também fisicamente? Lídia compreendeu que contra a frieza mordente e tão segura de si mesmo daquele homem, não bastava adotar uma atitude arrogante, na qual, para defender sua dignidade de uma suspeita odiosa, ela se enterrava cada vez mais. Todavia, esforçou-se para se conter e perguntou com uma calma aparente. O senhor persiste na sua opinião de que o Marques poderia, graças a seus cuidados, adquirir de novo a vista? Devagar, mademoiselle, respondeu Falqui e levantou ainda uma vez a mão. Não sou como o Padre Eterno Todo-Poderoso, só examinei uma vez os olhos do jovem Marques e me pareceu poder excluir em absoluto a hipótese de um glaucoma. Aí está, isto que pode ser uma dúvida e pode ser também uma esperança, deveria, parece-me, bastar-lhe, se de fato, como acredito, o bem de seu noivo lhe interessa, sinceramente? E se a dúvida apressou-se a replicar Lídia com um ar de desafio, subsistisse para sempre depois de sua visita, se fosse preciso perder toda a esperança, não teria o senhor inutilmente perturbado uma alma já resignada? Não, mademoiselle, respondeu o doutor com uma tranquilidade séria e dura, a tal ponto que achei que o meu dever de médico era vir sem ter sido convidado, porque aqui acredito achar-me não somente diante de um caso clínico, mas igualmente diante de um caso de consciência, o que é mais grave ainda. O senhor desconfia, Lídia tentou interromper, mas Falqui não lhe deu tempo de continuar. A senhora escondeu do marquês minha visita? Escute-me, mademoiselle, isso será um ponto de honra de minha parte, digo-lhe mesmo que não pedirei nada ao marquês se ele consentir a minha clínica, onde receberá todos os cuidados e toda a ajuda que a ciência pode oferecer, e isso de uma maneira inteiramente desinteressada. Depois desta declaração, é pedir muito rogar-lhe que me anuncie ao marquês? Lídia levantou-se subitamente um instante, disse o doutor Falqui, levantando-se também e retomando sua expressão habitual, não direi ao marquês que vim outro dia, direi ao contrário, se a senhora quiser, que foi a senhora que me pediu para vir aqui, solicitamente, antes do casamento. Lídia olhou altivamente no fundo dos olhos, o senhor lhe dirá a verdade, não serei eu mesma que a direi. De não ter acreditado em mim? Justamente. Falqui sacudiu os ombros e sorriu. Isso poderia ser prejudicial à senhora e eu não gostaria disso. Se a senhora prefere deixar minha visita para depois do seu casamento, estarei disposto a voltar? Não, mais com gesto do que com a voz disse Lídia, estrangulada pela emoção, vermelha de vergonha que a aparente generosidade do doutor lhe fazia sofrer e com a mão fez sinal para ele passar. Silvio Bourgui esperava no quarto cheio de impaciência. Aqui está o doutor Falqui, Silvio, disse Lídia ao entrar cheia de vibração. Nós desfizemos um mal entendido. Tu te lembras, não é, que por ocasião de sua primeira visita o doutor mostrara desejo de tornar a ver-te? Sim, respondeu Bourgui. Lembro-me perfeitamente, doutor. Ainda não sabes, continuou Lídia, que ele voltou na própria manhã em que morreu tua mãe. Fui eu que falei com ele e ele me disse que pensava que teu mal não era o que os outros doutores julgavam e que, por conseguinte, tua cura, na opinião dele, não era impossível. Eu não te havia dito nada disso. Porque a senhorita Venturi apressou-se a acrescentar ao doutor Falqui desde que se tratava de uma suposição que eu tinha naquele momento a falar a verdade bastante vaga, considerou-a antes como um consolo que eu quisesse trazer e não lhe havia dado grande importância. É o que eu digo de fato, mas não é o que o senhor pensa, respondeu Lídia pronta e altaneira. Sílvio, o doutor Falqui desconfiou do que aliás é verdade, isto é, que eu não te havia falado na segunda visita dele e quis vir espontaneamente antes de nosso casamento para te oferecer tratar de ti sem nada exigir em pagamento. Agora podes pensar, Sílvio, como ele, que eu queria deixar-te cego para casar contigo? O que estás dizendo? exclamou cego em sobressalto. Isto mesmo, replicou ela com um riso estranho, e isto pode ser também verdade, pois somente com esta condição eu poderia tornar-me tua. O que estás dizendo? repetiu Borghi, interrompendo-a. Hás de perceber, Sílvio, se algum dia o doutor Falquite restituir à vista, agora vou deixá-los. Lídia, Lídia, gritou Borghi, porém, ela já havia saído depois de fechar a porta com violência, foi se atirar na cama, mordeu com raiva o travesseiro e rompeu em soluços. Entretanto, logo que passou a crise, sentiu-se surpresa e espavorida, achando-se face a face com a sua consciência. Parecia-lhe que tudo quanto o médico lhe havia dito, com seu ar frio e mordente, ela dissera a si mesma há muito tempo, ou, mais exatamente, que alguém lhe havia dito aquilo dentro dela, e fizera de conta que não tinha ouvido, sim, sempre, sempre se lembrava do doutor Falqui, e cada vez que a imagem dele lhe atravessava o cérebro, a havia repelido como um fantasma do remorso, como um insulto, charlatão, porque, como negá-lo agora, queria, queria justamente que Silvio continuasse cego, a cegueira daquele que ela amava era a condição inevitável do seu amor, se amanhã ele recuperasse a vista, belo como era, jovem, rico, com um belo nome, porque haveria de desposá-la a ela, por gratidão, por compaixão, ó, certamente não seria por outra coisa, e então, não, não, mesmo que ele assim quisesse, ela não aceitaria, como teria podido aceitar isso, ela que o amava como ele era, ela que na desgraça dele achava razão do seu amor, e quase uma excusa perante a malignidade dos outros, pode-se transigir assim, sem que se note com sua própria consciência, a ponto de cometer um crime, basear sua própria felicidade sobre a desgraça de outrem, na verdade, ela não teria acreditado que seu inimigo pudesse fazer o milagre de dar novamente a vista a seu Silvio, nem agora mesmo acreditava nisso, mas por que ficar calada? Nesse momento ainda, podia acreditar que seu amor bastaria para compensar aquele cego da vista perdida, acreditar que por milagre ele tivesse recuperado a visão, e que nem esse grande bem, nem os prazeres que a riqueza pudesse conceder-lhe, nada de tudo isso teria podido compensar o amor que ela lhe consagrava, mas suas razões eram válidas para ela, não para ele. Se ela lhe tivesse dito Silvio, deves escolher entre as alegrias da visão e o meu amor, teria ele certamente respondido e por que queres que eu continue cego? Mas só assim quer dizer, somente condicionando a desgraça dele, a felicidade dela era possível. Levantou-se subitamente como se a tivesse sem chamado. A visita teria terminado? O que dizia o médico e o que pensava ele? Ouvi uma porta abrir-se, teve um sobressalto, correu incitivamente para o corredor por onde Falqui deveria passar. Achei um remédio, madame Ocel, a despeito de sua excessiva fraqueza, disse ele friamente. Confirmei meu diagnóstico precedente, o marquês entrará amanhã na minha clínica, vá para junto dele, ele a espera, adeus, madame Ocel. Ela ficou como que aniquilada, vazia de tudo, seguiu com olhar até a porta, até o fim do corredor, depois ouviu a voz de Silvio que a chamava. Ele a esperava sentado, os braços abertos, singiu-a fortemente, fortemente, fortemente contra si, gritou-lhe todo o seu amor com frases entrecortadas que, por causa dela, queria recuperar a vista para contemplar sua querida, sua bela, sua doce esposa, nada mais do que por causa dela. Está chorando? Por quê? Mas eu também estou chorando, estás vendo? É um milagre. Ah, que alegria, minha Lídia, que alegria, e diverte, e diverte. Cada palavra para ela era uma morte, a tal ponto que ele compreendeu, apesar de toda a sua alegria, que o choro dela não era igual ao seu, e então se pôs a dizer-lhe que certamente, oh, mas certamente, nem mesmo num dia como aquele, teria podido acreditar nas palavras do médico, e então, vamos, chega por hoje. Para que pensar noutra coisa? Era um dia de festa. Longe daqui todos os desgostos, todos os pensamentos, exceto um só pensamento, o de que a felicidade dele seria adoravante e completa, que ele ia em pouco contemplar sua mulher. Ela ia ter tempo de preparar seu lar, e era preciso que fosse belo esse lar, um verdadeiro ninho de amor, e a primeira coisa que ele visse com seus olhos. Sim, prometia sair da clínica de olhos vendados e que os abriria lá pela primeira vez diante do seu ninho. Fala agora, diz-me, como prepararás o nosso ninho? Como? Sim, até agora eu não te havia perguntado, mas não quero saber ainda de nada. Serás tu o que farás tudo? Será para mim uma surpresa, um encantamento? mas antes não verei nada, só tu, só tu. Resolutamente, ela abafou os soluços, iluminou o rosto e ali de joelhos diante dele, e ele apoiado contra o braço dela, pôs-se a falar-lhe de seu amor quase no ouvido, com sua voz mais doce e mais cheia de sortilégio do que nunca. mas quando inebriado ele a apertou contra si e a ameaçou de não deixar que ela partisse, nesse instante ela se afastou dele, ergueu-se altivamente como se tivesse ganho uma vitória sobre si mesma. Teria podido nessa hora mesma ligá-lo a ela indissoluvelmente, mas não, porque o amava. Todo esse dia até tarde da noite o embriagou com a sua voz cheia de certeza porque ele estava ainda na sombra ali só dela, na sombra onde flamejava a esperança tão bela quanto a imagem que ele se fizera dela. Na manhã seguinte quis acompanhá-lo de carro até a clínica e ao deixá-lo lhe disse que ia entregar-se ao trabalho como uma andorinha apressada. Hás de ver, esperou durante dois dias com uma terrível ansiedade o resultado da operação. Quando soube que dera bom resultado, esperou ainda um pouco na casa nua, preparou-a amorosamente para ele e lhe mandou dizer quando, louco de alegria, ele a reclamava, nem que fosse por um segundo a seu lado que deveria ter um pouco de paciência durante alguns dias ainda. Então, juntou tudo o que lhe pertencia e foi embora sem lhe dizer mais nada para lhe deixar a lembrança de uma voz que, uma vez saído da treva, ele iria procurar em vão em muitos lábios. Para ler esse conto, acesse www.poiteiro.com Tchau.